Música 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 Oi galera, hoje em Sabazão estamos aqui em São Paulo Fala aí Thiago e aí meu bradinho falei comigo e aí primeira vez isso aí show de bola e aí tá com mais alguém aí ela não vai só deu o presente aí meu brother apresentar o show de bola a sua aventura começa a 12 mil pés aqui é o azul mais de 200 km por hora vamos que vamos embora também vai na sua frente sorria o seu paparazzo de aventura beleza valeu o e aí o 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 Fala aí, Thiago. Tudo bem, meu brother? Tirado, não? Isso aí, e a minha estando aqui de cima, mano. Isso aí, meu brother. Dá uma olhadinha aqui no Otimes. Vamos chegar a 100 mil pés, metade do nosso caminho ainda, beleza? Vai preparando esse coração aí que só tá na metade do caminho agora. Vamos, valeu! Tchau! 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 Tchau. Tchau. Chegou? E aí, como é que tá? Tudo beleza? Pura? Olha, ela que te deu o presente. Valeu, hein? Você viu que foi especial? Fiquei sabendo que você vai fazer aniversário logo mais. É, da próxima quem sabe, né? Thiago, bem-vindo a São Paulo para aquedismo. Entendeu o treinamento direitinho. Bora se divertir? Bom primeiro salto e aproveita aí o presente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos sair pra lá, tio. Tchau, tchau. Vamo sair pra lá, tio. Tchau, tchau. Ah, Thiago, como é que eu passei aí? Tchau, para a ordem, coxerro. Vai, com a cor do avião. Está sa über? Se o senhor quer balançar, não. Está cheio, mano. Tem mais o óleo fora, gente. É o que é isso, é a primeira vez contra a violão Você não vai ficar com a violão, não vai ficar com a violão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL